salve salve galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do zé pato hoje eu vou dar uma lesão de civic era moleque hoje na vez dos encontros de carros antigos mas eu sou zé pato né então meu carro não é antigo mas eu vou chegar de civic não tem problema nenhum entendeu mano aí aqui ó galera vou dar vou ligar o civicão aqui já esquentei ele já um pouquinho tá galera o importante é esquentar bem o carro para ficar bem esse aqui é maciadinho chique para não rolê mano aí é mano ai meu deus do céu esqueci mano meu olho tá pegando meu olho mano você é louco espero que esteja legal ai meu deus sai 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 senão eu vou prender sua cabeça aqui ai meu cachorro é foda é meu filho né eu vou ter que ir lá no posto encher por uma gasolina ai meu deus do céu saiu um pouquinho de fumaça eita é gente a turbina tá ruim pra caralho a turbina tá rateando pra caralho apesar de nossa senhora ai caralho ai caralho ai caralho ai meu deus ai cara ai meu deus fez com orchestra ai caralho ai caralho ai caralho agora ca93 galera a turbina ser com force Building demos às refeiras tenho a câmara ruas de chuva e bros poly card eu tenho que ir lá no emprego e far sulfur de o meu deus sai ele é mais você vai dar um monte de theoristas aí quem pisou o習apato vai bater aí em baixo galera ai meu deus do março eu não esqueci A gente bate embaixo, galera Ô tio, abre o retrovisor ali pra mim, por favor Espera aí, tio Aí, a gente vai lá no posto Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Ô tio, abre o retrovisor Abre o retrovisor, aê Abre mais um pouco Aê, meu tio Mas vai devagarinho, a gente vai no posto primeiro Vai fazer ser? É A turbina só tá fazendo parando a turbina Tá atinhando pra caralho, turbina, né? Ai, se foda É só a turbina, velha Ah, o carro tá pilhando, né, tio? Tá pilhazão, tá? Oi? Tá pilhando, você já foi a ônibeta É É o primeiro eu não empolho Deixa eu falar pra você Depois quando a gente chegar Pro santo, entendeu? Aham, sei Agora o pouco é nóis aí no rolê De cívico Devão no rolê, devão no rolê Ainda vamos engraçar É Ah, vai presenciar o rolê com o cívico Vamos engraçar É louco, a turbina tá como? Ha ha Só a turbina tá um pouquinho ruim Galera, a gente tá indo no posto Tá Preciso abastecer Nossa, você é louco, mano O cara chega entrando Você viu, tio? É louco, hein? A turbina tá como? Suspensão, nem mais nada Não, o motor tá bom Mas pelo barulho Não tem como falar que a turbina tá boa, caralho A turbina tá rateando pra caralho Mas de motor tá ótimo Mas tá forte, velho Caralho Tá nem com você Mesmo que a turbina esteja ruim Mas o carrinho tá forte, velho Caralho Deve ser também por causa do remap E ele vai mandando mais ar Por mais que a turbina não tá funcionando Ele tá mandando mais ar O roubo daí tá muito louco, velho Tá parecendo com esse carro de... Corrida, né, mano? Esse era um Porsche Deixa eu sonhar com o meu Porsche, vai Você é louco, pai Vou colocar um etanol Etanol Bota um etanol aí, chefia Vou botar 20 Etanol Peraí, 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 peraí Que esse carro aqui é cabuloso, mano Ele tem um botãozinho pra abrir aqui Já tô colocando chinelão tudo errado Né, meu tio? Vou pagar no débito, ó Debito, ó, chefinho Debito, ó Olha aí, é quanto fumaceira, moleque Você é doido? Galera, comenta aí o que vocês estão achando o rolê Eu tô aqui abastecendo Colocando um etanol Porque é o seguinte Esse carro foi remafiado Passado pra álcool E eu não sei como é que tá essa situação, mano Eu vou fazer um pagamento aqui no débito, ó Debito, ó, é etanol Etanol, que tá caro 4,36 Ô, Dilminha Lulinha Baixa o preço aí pra nós, aí Porque nós queremos andar de caranga Você já tem muito dinheiro Pra que aumentar o preço da gasolina? Credito é débito É, é débito Não, não, fala aí pro Lula Ia baixar o preço pra nós, aí Porque o cara já tem muito dinheiro Só ensinou O cara já tem muito dinheiro, né Pra que aumentar o preço? Nós tem carro bem Mas nós é feliz Pelo menos nós não Fica aumentando o preço Pra fuder os outros Ai, meu Deus do céu Só me deixa o Lulinha ver esse vídeo aqui não Porque senão ele vai querer Cobrar a taxa já No meu vídeo já Aí que eu não vou ter culpa Pagar mesmo Ô, valeu, obrigado, viu, xabri Obrigado Obrigadão Aê, galera Nós vai chegar no encontro De civiqueira, moleque Meu Deus do céu Deixa eu pôr esse cartão aqui Que eu sou meio lesado Ó o cheirão Espero que seja da manta Será que é da manta mesmo? Ô, tá nóis Eu não vou perder esse carro aqui É da manta, eu acho Eu acho, né Nós vai ver isso aí É da manta mesmo É, oi? É da manta mesmo? É de óleo na manta Vai subir óleo Oi? Vai subir óleo Molhou aquela manta lá Ah, pode crer Tem que arrancar ela fora Arrancar ela fora Arrancar ela fora? É Ah, deixa assim mesmo Deixa os outros acharem Que meu carro tá pegando fogo Porque meu carro é violento Meu carro é baixo também Isso que é foda Vamos lá no posto, Tião Chegamos, chegamos, galera Chegamos Tem que pagar ele pra entrar? Não, não precisa, Tião Relaxa, é encontro de amigo E aí os caras não É Ah, dá hora Dormindo O que é que os caras aí conhecem os caras? Não, não conheço ninguém Vou colocar ali mesmo Exposto aqui mesmo Não, patro, você é louco Deixar aqui mesmo Bem exposto Isso aí, você pode entrar aí Oi? Pode olhar o palão É, Tião, vamos lá Eu sou convidado Eu sou convidado Lógico que sou Ah, galera, estamos aqui no encontro dos amigos aqui Tem umas carangas loucas aí A gente vai mostrar um pouco das carangas pra vocês aí Será que eu cheguei tarde demais, velho? Você acha que eu cheguei tarde demais? Não sei Acho que não Espero que não mesmo Espero que não Eu acho que eu cheguei tarde demais O que eu encontrei é marcado 3h30 Eu cheguei 6h 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 já? Oi? 6h? É? Tá louco, rapaz Que horas são, Tião? Não sei Eu tô sem relógio aqui É, turbina rateando, galera Tá rateando Mas se deu pra chegar no rolê Tá bom, né, mano? A gente vai mostrar as carangas No rolê aqui, mano Você é doido, pai Eu tô sem relógio aqui